Seja bem-vinda a esta comissão, doutor Vítor Constância. Quero colocar-lhe, em primeiro lugar, uma questão muito direta, que tem a ver com os lucros do BCE. Em 2012, nós assistimos a um aumento de 300 milhões de euros nos lucros do BCE, em relação ao ano anterior, portanto, para além dos do ano anterior, mais 300 milhões de euros, e sabemos que o BCE realizou também nesse ano receitas de 1.100 milhões de euros relativas à aquisição de títulos no âmbito SMP. Portanto, a minha pergunta é muito simples. A primeira é de saber se não considera que é imoral que o BCE esteja a obter lucros às custas da situação muito difícil que os países estão a enfrentar. Porque é apenas graças a essa situação difícil que o BCE obtém estes lucros extraordinários. e, portanto, o que, na prática, nós estamos a assistir verdadeiramente é uma transferência financeira de um Estado-membro em dificuldades para a generalidade dos Estados-membros. Ou seja, exatamente o contrário da retórica da solidariedade. E gostaria de saber a sua opinião sobre isto. Posso responder em inglês para... Agradeço a pergunta. Penso que perguntas de questões de moralidade não estão aqui envolvidas. O primeiro é o resultado automático de que, em 2010, lançámos um programa que, como se sabe, não foi muito pacífico, nem foi uma decisão muito pacífica e que continuou a ser controverso em alguns quadrantes. Mas lançámos esse programa para tentar ajudar uma situação que tinha surgido em maio de 2010 pensando precisamente na transmissão das nossas políticas monetárias e, por isso, era um programa de política monetária que entrava nas compras de obrigações soberanas. Eram contratos que exigiam alguns pagamentos de juros e o que está a ser pago pelos países não são os rendimentos que estão agora no mercado, ou que estavam no mercado. Nós nunca recebemos os altos taxas de juros que estão no mercado. Aquilo que nós temos do emitente é uma taxa de emissão que é muito mais baixa do que as taxas de mercado. que já é um elemento de resposta à sua pergunta. Não estamos a tirar partido da crise ou das condições de mercado ou do stress dos bancos e que envolvem agora a dívida soberana desses países. Era só o que estava no contrato inicial de emissão. E sempre dissemos que, relativamente a um dos países do programa, a Grécia, quando os Estados-membros decidiram que poderiam devolver à Grécia os lucros dos seus bancos centrais com o SMP, e, neste caso, as obrigações da Grécia, nós, BCE, dissemos que estaríamos dispostos que a nossa parte desses lucros fosse distribuída dessa forma. Agora, a questão é nós não podemos distribuir diretamente esses rendimentos ou esses lucros a países porque isso iria contra o tratado. Isso seria financiamento monetário e contra o artigo 123 do tratado. Portanto, os governos assumiram esse compromisso e os governos fazem o que quiserem com os lucros que recebem do Banco Central, incluindo do BCE. Mas o BCE e qualquer Banco Central não o pode fazer porque seria uma violação grave do tratado. E isso ainda é mais um elemento de explicação relativamente à sua pergunta. E, relativamente à nossa atitude e à nossa disponibilização, isso ficou claro no caso da Grécia e outros casos em que os Estados-membros decidiram fazer o mesmo a outros países. Muito obrigada.